Largar, tentar segurar, e se alguém me passar eu deixo, vou segurando, vou segurando, se o outro não for chegar, quando o outro encostar, se ele encostar eu passo da frente para não ter enrolação, e se ele não chegar eu vou atrás empurrando o segundo para eu passar na última volta. Minha estratégia é conseguir abrir no começo, como o meu oponente está largando mais atrás, abrir no começo e conseguir manter a diferença. Eu gostaria de ganhar essa corrida, que ganha uma corrida na França, e é muito bom correr fora do país para você aprender novas coisas. Minha expectativa para amanhã é ganhar, porque, principalmente o que eu estou vendo é que eu estou muito rápido, até mais rápido que o meu oponente, e na primeira bateria eu estava liderando, muito na frente, o motor travou, eu tive que abandonar a prova, e agora na segunda eu tive que largar de última e acabei chegando no segundo, isso mostra que eu estou muito rápido e estou confiante para amanhã. Eu estou com boas expectativas para amanhã, já que vou largar em segundo colocado, esse corrido passado eu também larguei em segundo, consegui a vitória, agora vamos ver quem consegue amanhã, que amanhã é que vale.